de monstro pô eu peguei nível 10 e um 4, negócio 4, não sei o que é esse 4 é bate duas missões nas fossas salinas o que esse nível 4 dá? não sei dá mano? 4 azul agora eu posso colocar um tiro incendiário e uma quebra de armadura no meu coisa posso usar um composto incendiário que daí o bicho vai pegar fogo que eu vou tirar uma lança granada ou quebrar o escudo acho que o escudo é melhor né que tem aqueles grandão com escudo aquele grandão com escudo já dou um tiro de escudo nele e acabo com a brincadeira dele dou um tiro de faca nele peguei um traje novo reduz o dano recebido de veneno e armadura e armadura tiros são tão fortes que eles não podem se recuperar todo tiro tem uma chance de imobilizar o alvo acho que vou botar carry scudo também acho que vou botar carry scudo também acho que vou botar carry scudo também agora que eu vi que eu tinha escolhido pra melhorar a estabilidade acho que o paint maior é melhor ah mais bala é melhor olhão agora a próxima missão é do ovo nas cavernas salinas ah é bem molezinha 4 ovos e 20 cogumelos bolo mas é mission selected powering up the drop part get on board team it's me Mario sou o Mario né o Mario tem que fazer essas aventuras aí né hum yeah aqui é picarete não dá pra mexer em nada não, pera aí é picarete é... ataques poderosos ataques poderosos até do Mario é maior não dá pra causar mais dano não dá pra causar mais dano mais sinalizador não dá pra mexer a armadura a armadura mete uma armadura melhor já não dá pra c2 aqui torna um queda menos dolorada mais 5 indivíduos eu botei a do escudo sei lá escudo não sei é é acho que eu nunca tinha mexido isso aqui bem que dá dá mais 20 de vida e o outro dá mais 5 de escudo só não sei se vale a pena ser tão mas o escudo é o antes de tomar o dano da vida sim aqui aqui dá pra aumentar a capacidade de carregar mineral sim aí aí eu botei 2 escudos demoram mais os escudos regeneraram mais rápido mas demoram mais para iniciá-la o traje de coruja eu posso botar o escudo regenerar mais rápido ou regenerar mais cedo tá com 200% de taxa de regeneração vale mais a pena né que eu tomo um dano e dá uma fugida já me jabral jabral ó tem uma smg voltaica aqui também ó vai liberar uma rede de comércio ó vai liberar esse aqui ó se a gente fizer essa missão libera esse aqui ó se a gente fizer essa missão libera esse aqui ó ó ó magnita tá pegando ó tem mais uma coisa que dá pra o drone aquele quarto é do drone aham é o drone soldo sozinho é picareta não tem nada aí também não eu acho que é isso o carro já carregou eu acho que é nível 14 que a gente tem que chegar pra liberar o drone é é tem que fazer mais duas missão essa do ovo e mais uma é essa do ovo e mais uma libera o comércio de minerais é 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 as cavernas cristalinas olha lá em cima é é tem que pegar cogumelo chapéu chapéu qualquer nível era um é é é é é é é o é é o o o o o o o o o Aonde que é o ornei que to vendo ele? Oh achei o negocio, achei o negocio Esse aqui alguém precisa Vou deixar tudo bem pra... Vê tu saber o que a gente quer Ih tem um bit grandão aqui Tem Ó cheguei pra ver o que é o esquema Não mais espaço, hora de depósito Tem 80 de nitro já Cogumelo cabeça de pica... Cabeça de chapéu Cogumelo de chapéu Ó meu ouro ta lotado Ui meu Ah vou lotar aqui O que você achar? É bom o cara sempre pegar esses itens que aparecem Achei um ovo Achei um ovo O ovo é aquele que chama os bichos É Tá vindo já Achei o ovo Não peguei ainda Só achei Eu preciso um maluco Cogumelo cabeça de pica Onde é? Cabeça de pica Cabeça de pica Se eu tiver crédito por toda vez que eu deposito Eu seria um dwarf rico Quer pegar o ovo? Pegar Deixa eu pegar o ovo É só botar na... Eita Achei prepara que vai vim O malucão vai vim Tá aqui já Ai caralho Como é isso? Dê pra ficar por aqui Cadê eu vou botar um? Não Eu fico aqui Eu só escuro Eu sou meio esse? Sei lá Castanha de amido Ó a gente vai ter outro Aham Não Você tá bugadaço na pedra Não veio nada Só veio isso mesmo? Ah Tá bom É só veio isso Aí onde está Achei alguma coisa no chão Aquilo ali Ah eu achei que... Atualize o scanner de terreno Que porra é? Transferso O scanner de terreno foi atualizado Ó É um cabelo aqui Vamos ver Veja agora Capacete Caça-cete Eu peguei dois cogumelos com cabeça de picas Ó lá embaixo Mais um lá Mais um lá BULS O nome dele chama de BULS Mais um ovo aqui Tá aqui embaixo Tá aqui embaixo Aqui Aham Tem uma nitrica no meio do ovo Tem um negócio lá embaixo Que eu consigo sentir aqui Vai chamar o bagulho Vai chamar o bagulho Vai chamar a cabeça de pica lá E os caras já estão rindo em cima E a granada Nossa Caraca Caraca Eu aumentei o dano da... Arma Tá ótimo Da smudging Quanto Quantos... Ah, quatro ovos Mais dois ovos Mais dois ovos Tem lifelines Ó, eu vi lá embaixo alguma coisa Tem... Ó, pra direita tem um ovo Aqui subindo E o pra baixo tem um ovo E o pra baixo tem um ovo Bem lá no finalzão Bem lá no finalzão Ó, cabe isso aqui Ó, tem bastante coisa aqui Ó, tem bastante coisa aqui É o ovo É o ovo É aqui em cima Aqui ó Aqui eu acho que perto de mim Também tem um Que eu tô vendo um negócio ali na... Vou chamar a mula aqui rapidinho Vou chamar a mula aqui rapidinho Não Não, não Deixa um... Um cogumelo na cabeça de pinto É, não Eu vou pegar mais uns cogumelo aqui Depois eu chego Tem vários aqui Tem vários aqui Tô carregando... Seis aqui Ó, tô do lado o ovo Eu já achei... Eu já achei dois aqui Ah, pra aqui Tô pegando os últimos aqui Já vou... Eita Cadê o ovo? 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 Não deixe ele te flanquear! Vou chamar a mula... Onde é aquele maluco? Apenasca sua exploração! Uh, grandão! Uh! Deixa eu pegar o ovo que eu não peguei o ovo Ó... É... Falta quatro... Um cogumelo... Dois ovos Mas embaixo eu já peguei Ah, cai! Nossa... Ainda bem que não cai muito Eu acho que tem um caminho pra fazer Não gosto De ouvir É... Tem um ovo ali embaixo Acho que é aqui Lá, lá pra direto Desce... Mais um pouco E vai pra esquerda É, então é aqui Vou fazer um buraco É aqui onde eu tô? É, né? É, tu vai ver aqueles... Aqueles... Aqueles bagulho... Aquele... Nojento ali Tinha uma cabeça de pique aqui dentro do ovo É, bem embaixo Tá andando embaixo Tinha Esse tem E ele É... Chama a mula Chama a mula Não achei a... Não... Que caralho É, caralho Cacidão Quero ver... Não achei que a equipe de Swarm Tinha E ainda Cabeça do Swarm Tinha 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 Cadê? Cadê? Não tô vendo eles Tô vendo nada, querido Tô vendo um Swarm Tô aqui, não tô vendo nenhum Swarm Parece que... Aqui, aqui E era de trás Em cima Eu tô dos cantos Nossa Um grande aqui Cacadão, a arma tá derretendo esse maluco É, mas ele tava congelado Eu botei 2 espaços de dano na Ah tem uma entradinha aqui ó Eu toco nada, eu vou fazer mais um buraco que eu achei um negócio aqui Pra ver se eu não acho mais ele Nossa Cadê? Tá vindo um grandão aqui eu acho Aqui ó Tem um grandão aqui Caiu Quebrou a armadura dele Ele fugiu Boa boa Vou chamar munição Eu chamei já Eu nem botei minhas torretas Deixa eu botar as torretas Quero ver se eu acho Vou dar mais uma escavada de tudo Eu acho que ele tá em cima aqui ó Pra cima tem ó O podreendimento está aqui Todo mundo coloque a armadura Que tem ó Aqui no ponto de marco Amo, peço Eu tomo algumas das amo Caralho, pulei duas vezes o bagulho Caralho Tinha mais amo só dois cabecinha de pica a gente veio daqui então ele deve estar perdido por aqui em algum lugar aqui achei um achei dois fechou, achou uma mula agora não sei pra onde ela vai bora essa agora deu bom ai ta caindo pra cá ou não é a princípio aqui aqui cara to dando bagulho aqui já não, não é pra cá não onde que é essa porra ela subiu aqui cara nossa vai ter que fazer alguma coisa caralho tem uns bicharado aqui meu deus pega subindo aqui com ela ué como é que subiu aqui ó aqui 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 parou onde a gente chegou aqui 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 essa foi bem de boa aqui 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 ou aqui ali acho que tudo Deu trabalho Ainda bem que eu botei aquele negócio De quebrar o escudo lá Quebrar armado Ainda não cheguei no nível 1 Do passe Também não Falta só essa última agora